E aí pessoal que acompanha o canal diversificado hoje eu trago para vocês mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês sobre aplicativos na Smart TV AOC e eu vou mostrar para vocês algumas novas opções de aplicativos que eu encontrei aqui na minha televisão e eu acredito que tenha aparecido aí para vocês também desde já eu peço que você deixe um like nesse vídeo se inscreva no canal e ativa o Sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal diversificado sempre trazendo conteúdos novos conteúdos aí atualizações para vocês que tem que também tem a Smart TV da AOC nós sabemos das limitações é que essas televisões tem com relação a aplicativos né sabemos que tem poucos aplicativos e nós buscamos soluções para essa falta de aplicativos então se você curte aí atualizações com relação a aplicativos na Smart TV AOC se inscreve no canal e ative o Sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal diversificado então então vamos ao vídeo pessoal alguns aplicativos novos que apareceram aqui na Smart TV mostrar para vocês aqui vou entrar aqui na na funcionalidade de aplicativos da Smart TV AOC a gente já tem aqui né alguns aplicativos baixar um pouco volume aqui alguns aplicativos que já vem baixado de fábrica na na televisão como eles aqui por exemplo o Netflix temos YouTube também temos aqui o Globoplay que ultimamente não sei se tá acontecendo só que na minha casa mas tem travado bastante é um aplicativo que quando a gente coloca para assistir ao vivo é um aplicativo que tem travado bastante quando quando a gente coloca ele na opção ao vivo está acontecendo na casa de vocês deixa nos comentários aí também a gente poder saber se é um problema particular meu você tá acontecendo aí com vocês também agora mais uma funcionalidade que a Smart TV AOC colocou que eu acredito que isso aqui vai servir mais para quem tem criança em casa que é nessa funcionalidade aqui no canto aonde você abre um aplicativo aonde você encontra aí uma série de jogos mas são jogos aí mais infantis jogos mais simples né eu vou mostrar para vocês aí infelizmente o sistema da nossa TV AOC é um pouco pesado né não é um sistema muito fluido mas mesmo assim eles eu colocaram colocaram aqui na televisão é um aplicativo que contém jogos como vocês podem ver aqui eu tenho alguns jogos jogos vamos dizer que sejam jogos antigos né aquela naquela primeira geração de jogos que foram lançados então nós temos aí alguns jogos aí um aplicativozinho de jogos que foi colocada aí na na nossa televisão ali você consegue ter mais ou menos a noção de como é que é esse joguinho ó abriu uma tela aqui bom então é uma dica bem bacana aí para vocês que tem filhos e às vezes quer né uma distração diferente agora na Smart TV de vocês aí na da AOC agora vocês têm essa funcionalidade aí deixa eu retornar aqui deixa eu ver se vai abrir aqui um outro joguinho aqui de carrinho geralmente os meninos né curta esse tipo de jogo deixa eu ver se vai carregar o vídeo aqui como fez no outro ele aparece algumas propagandas então como vocês podem ver aí ó o joguinho de carrinho é um jogo né daquele modelozinho mais antigo estilo Top Gear quem jogou aí no Nintendo vai lembrar do Top Gear mas para se distrair né parece ser um joguinho bacana aí para quem tem filhos então essa daí é uma dica aí para mostrar para vocês vou retornar aqui na aba aplicativos eu vou sair aqui um aplicativo que eu achei também diferente aqui foi esse aplicativo aqui ó HDTV vou abrir ele ele aqui ó e esse aplicativo pessoal é é um aplicativo aplicativo que ele é para IPTV então para acessar esse aplicativo quando eu fiz o download desse aplicativo eu achei que teriam canais é rodando aí online na televisão mas não é isso geralmente né quando abre essa aba aqui com tem diversas opções essas opções elas rodam a partir do momento que você tem uma assinatura eu não tenho nenhum tipo de assinatura vou até dar um clique aqui ó essa primeira função aqui ó Live TV como vocês podem ver precisa ter uma conta e eu não tenho essa conta mas é um outro aplicativo que não tinha aqui na Smart TV da AOC e também temos um outros aplicativos aqui que apareceram a ITV também pessoal vou dar uma dica bem bacana para vocês aí que também querem usar o navegador dessa TV esse controlezinha aqui ele ajuda vocês a utilizar o navegador da televisão da AOC vocês sabem que utilizar esse controle aqui no navegador é péssimo é muito ruim é muito difícil controlar e eu não sabia que a Smart TV aceitava esse tipo de controle aqui ele é conectado via Bluetooth tem essa entradinha USB aqui eu vou conectar atrás da televisão ali eu vou mostrar para vocês como que a televisão ela aceita esse controle Zinho aqui ele simula né um teclado de de computador e dessa forma ele facilita muito a gente entrar no navegador da televisão e fazer pesquisas entrar em sites ao teclado está conectado e o mouse está conectado no caso o mouse é essa função aqui ó deixa eu ligar aqui você tá ligado pronto liguei como vocês podem ver pessoal olha só eu consigo movimentar a seta ali ó para onde eu quiser usando essa função aqui ó aí eu vou entrar aqui no navegador para entrar bem simples baixa dá um clique na tela aqui ele já abre ó vou movimentar a seta aqui vou dar um clique ó para abrir o Google então tá aí ó já consegui abrir o Google e caso vocês queiram entrar em algum serviço aí por exemplo o aplicativo que não tem na nossa televisão que é o Prime Vídeo eu vou clicar aqui ó e dizer como que facilita já apareceu para mim ali ó se eu quisesse movimentar a seta aqui para função Prime Vídeo eu poderia dar um clique aqui mas eu vou mostrar para vocês como que é fácil a gente está digitando e com esse tecladinho aqui já botei aqui selecionei o que eu quero dou um ok aqui ó eu vou clicar aqui em cima posso botar ali embaixo tanto pesquisar no Google quanto clicar aqui ó é muito simples muito fácil agiliza bastante como vocês podem ver eu já consegui entrar aqui ó e ele vira literalmente um computador na sua televisão com esse tecladinho aqui a sua televisão vira aí um computador é vou tentar entrar aqui no aplicativo a gente dá um ok é só um clique aqui nessa partezinha aqui aqui que tem o touch como vocês podem ver já tá carregando aqui na televisão já abriu o aplicativo aqui do Prime Vídeo muito simples muito fácil e para quem tem assinatura do Prime Vídeo ou que você tem assinatura aí em outros aplicativos de streaming e quer assistir esse aplicativo aqui na sua Smart TV da AOC e quer ter facilidade em movimentar em digitar eu acredito que vale a pena você adquirir um tecladinho desse aqui ó para usar aí na sua Smart TV da da AOC qualquer coisa se você tiver interesse eu vou deixar o link dele aí na descrição desse vídeo ele é muito baratinho custa aí menos de 20 reais um controlezinho desse aqui que facilita tanto a nossa vida aí então é isso pessoal era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui mais uma vez deixa aquele like no vídeo aí pois assim o YouTube entende que esse vídeo é um conteúdo relevante e vai mostrar para mais pessoas se inscreva no canal ativo Sininho de notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal diversificado sempre trazendo conteúdos novos aí da Smart TV da AOC e qualquer aplicativo novo que aparecer aqui na Smart TV da AOC eu vou estar fazendo vídeo para vocês aqui e postando aqui no canal Valeu galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau